Olá pessoal, aqui é o Rafael Ayan e hoje trago-vos aqui um vlog. Já não trago um vlog há imenso tempo. Podemos dizer que há 3 anos. 2, 3 anos talvez, se tiverem enganado. Não acho que... Por volta desse ano, talvez. Hoje o vlog vai ser basicamente... Vou ter dois trabalhos hoje. Vou gravar uma marca de roupa. E depois vamos à tarde fazer um clipe, um videoclipe. E vamos gravar como é que é o processo e isso tudo. Para vocês também estarem um bocadinho a par. Se vocês gostarem deste tipo de conteúdo, confirmem aí em baixo. Sejam aí nos comentários e também deixem o vosso like. Isso ajuda-me bastante para certificar se vocês realmente gostaram. E claro, se és novo, clica aí no tom vermelho aí em baixo para que és o maior. E entras aqui na nossa família. Ah, e o teu like também, torna-te ainda melhor do que és. Bom, muito obrigado, és o maior. E também está aí o meu Instagram a passar. Se quiseres ver alguma coisa sobre isso. Se tu quiseres, claro. Assim, segues-me. Estou a fazer publicidade a mim próprio. Convém, não é? Convém sempre fazer publicidade a mim próprio. Portanto, sem mais demoras. Já estou um bocadinho... Preciso sair agora de casa, mas para o carro. E siga a viagem. Fica. Bem, meus amigos, cheguei mesmo agora. Estou aqui estacionado. Vamos agora ao estúdio. Cheguei um bocadinho atrasado. Era para estar às 11h. Já são 11h06. Portanto, eu não posso estar aqui a falar há muito tempo. Vamos agora ao estúdio. Pá, devido às obras. Cheguei a atrasar por causa das obras e do acervo onde convali na estrada. Portanto, devido à outra rota. E agora, vamos ao estúdio e vamos gravar. E vocês só vão ver a mim. Porque eu não posso gravar o modelo. Ok? Então, siga aí. Bora. E bem, pessoal, acabei mesmo agora. Acabei de gravar. Pá, correu bem. Correu bem. Estou a fechar a porta, senão as pessoas não vão estar a ouvir. Correu bem. Basicamente, fiz alguns planos da modelo. Neste caso, foi da modelo e das peças de roupa. Basicamente, era filmar as peças de roupa. E fazer alguns planos gerais. Planos mais próximos. Alguns zoom softs. Basicamente, mostrar as peças de roupa de qualquer forma. E agora, vou a casa, vou almoçar. Já sou meio-dia e quase meio-dia e cinquenta. Pá, não posso estar aqui a falar muito tempo, né? Porque tenho que ir almoçar. São meio-dia e quarenta e um. Clickbait. Meio-dia e quarenta e um. E vamos agora para casa. Vou almoçar. Vou dar uns toques na edição deste vídeo. Depois, às três. Acho que deve ser às três. Ou antes. Vou buscar o Sérgio e pedimos gravar até um clipe. O videoclipo. Ok? Portanto, siga. Cheguei agora à casa. E cá está. Acabei. Viram muito rápido. Não é mentira. Passei aqui algumas horasitas a fazer então aqui a edição. E sim. Tenho aqui o produto final. Vou-vos mostrar como é que ficou então o produto final. Aqui, ao meu ver, até ficou bacaninho. De vez em quando vai haver alguns breaks aqui durante. Mostrar aqui pela timeline. Vai haver alguns breaks. Como é que ficou então o produto. Para mostrar mais ou menos como é que ficou. Então vejo aqui o nosso produto final. Como pode haver uma coisa muito simples de fazer. Onde tinha que focar muito nas peças de roupa. E muitas vezes vocês vêem ela de corpo inteiro. Para então mostrar a peça de roupa. De vez em quando fazer uns planos mais apertados. Para também ficar um bocadinho diferente. Não dá sempre planos de corpo aberto. Vou agora mais ou menos mostrar como é que foi então o processo. Muito rápido. Não quero estar aqui para perder muito tempo. Para vocês estarem mudrando muito tempo. Para ver como é que foi todo o processo. Basicamente, fiz aqui uns pequenos cortes. Para ver se fazia alguma coisinha assim. Em termos do ritmo da música. Mas a partida... Aliás, não acabei por não fazer. E então, esta parte do título foi o que o cliente pediu. Para fazer este glitch aqui. Antes de fazer preview. Ok? Fiz este glitchzinho muito simples. E então acaba por fazer este efeitozinho engraçado. Agora, aqui mais à frente. A parte do... Isto é muito importante. Vocês trabalham na edição. A parte do timing da música. Que fica muito bem. Porque se ficar um bocadinho mais tarde ou mais cedo. Veja como é que fica estranho. Agora a Premiere decidiu... Ok, obrigado. Portanto, fica estranho. Não está para ter certo. Agora, reparem como é que fica com o timing. Ou seja, com o timing fica muito, mas mesmo muito melhor. Agora, obrigado primeiro por teres parado. Depois fiz este split screen. Passei a animação. Não fiz nada de... Ou seja, aparecer aqui o vídeo assim. De cima, de baixo ou de baixo para cima. Simplesmente, fiz logo entrar assim. Ok? Porquê? Para deixar o vídeo simples. Nada aqui de muitas invenções. Estão a perceber. Portanto, deixei assim algo simples. E para também ficar um bocadinho diferente. Para deixar assim um bocadinho dinâmico o vídeo. Um plano apertado. E um plano mais de corpo interno. Ok? Portanto, aqui mais à frente. E também é muito importante aqui eu fazer com que ela, ao terminar o plano, dar-se uma postura. Não cortar o movimento. Certo? Portanto, ela acaba por aqui. Acaba aqui já exatamente a posição dela. Portanto, ela mete-se assim e corta. Ok? Portanto, isto aqui é muito importante para vocês não cortarem o movimento a meio. Agora, mais aqui à frente. Eu fiz esta animação. Deixei basicamente esta animação. Que é tipo um... Um túnel. Ok? E fica giro com o ritmo da música. Que é tonunum. Reparem. Viram? Fica giro. Fica giro. E pronto. E basicamente era colocar o vídeo e copiar e colar. Copiar e colar. Ou seja, pegar aqui no vídeo. Alt. E ele copia então esse mesmo vídeo. E depois é ampliar. Ou seja, deixar ele um bocadinho mais... Pequeninho. E aí, sucessivamente. Depois a seguir vem este. Depois a seguir vem este. Etc. 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 Ok? Logo a seguir, meti então este... Um plano por trás. Ou seja, meti aqui um plano atrás. Onde eu peguei na câmera. Baixei então o shutter speed. Ok? Ou seja, a velocidade do obturador. E meti um barra 5. Para deixar este look... Vou só aqui desligar. Para deixar este look assim meio... Lento. Percebem? O que fica mesmo awesome. Para então deixar assim um background. Deixar aqui um backgroundzinho. Para deixar... Em vez de estar um preto. Para meter um background. E depois meter um vídeo por cima. Onde eu queria então também destacar a modelo. No qual esta modelo não está de corpo inteiro. É um plano mais americano. E por trás está um plano mais de corpo inteiro dela. Ok? E depois fiz esta pequena transição. Ok? O nome da transição esqueci. Porque é uma luma aqui. Exato. Eu meti uma luma aqui. E então ela aparece assim. Como se estivesse... Percebem? Com um fundo transparente. E ela entrasse assim a meio. E depois fiz assim um fade out. Assim um bocadinho... Rápido. Ou assim levezinho. Estão a ver? Fica giro. Então era um... Fica giro, não é? Eu acho que sim. Sim. Está giro. Está. E aqui mais à frente. Tumba. Ok. Timing. Importante. Importante timing. Ok? Isto também tem a ver com os movimentos dela. Esta parte. Fiz o inverso do anterior. Que eu meti a velocidade ao poteador 1 barra 5. Logo à frente. O que tem que é este arrasto. E por trás meti a velocidade normal. Estava a trabalhar 1 barra 100. E depois coloquei a preta e branca. Fiquei um look também muito giro. Ok? Fica assim um look muito giro. Ah, esta parte aqui. Parece que está encravado. Não, não é do primeiro. É mesmo do efeito. Para deixar assim um look também. Para deixar assim com alguma... Para ficar um vídeo mais dinânimo. Não só... A ver só cortes. Ou seja, com isto acaba de ficar até meio giro. Este efeito assim meio encravado. Ok? Ou seja, foi usado o offset. Foi usado o color inbus. E depois o Lumetri Color. Que é a parte da cor. Ok? Aqui fiz a cor. Deixei assim um cor um bocadinho... Deixei a cor mais bonitinha. Pronto. Aqui esta parte. É uma das minhas favoritas. Aqui não tem segredo. Não é? Isto não é segredo. Isto usei... No momento das rodagens. Usei o meu corpo como um estabilizador. Ok? Onde eu pegava na câmera. E eu não era com os braços. Era o meu corpo. E eu avançava. Ou seja, eu pegava na câmera. E eu avançava até ela. Usava só as minhas pernas. E o meu corpo. E não os braços. Porque senão a câmera ia tremer bastante. E com isso, o que é que eu faço? Mete um work stabilizer. Um estabilizador digital. Ok? Então ele faz isto. Fica mesmo awesome nestes dois. Epá. É muito bacana. É bacana que eu pedi ela para deixar a posse sentada. E depois logo a seguir um outro tipo de posse. Estão a ver? Para destacar não só as peças de roupa. Também a própria modelo. Esta fiz o inverso. Tínhamos inicialmente o tum-tum-tum-tum-tum. Ou seja, do maior até os mais pequeninos. E agora nós tivemos do pequenino até o maior. Ou seja, ampliar. Ok? Ampliamos mais. E por trás meti um shutter subitido 1-5. No qual meti preto e branco. Para deixar também isso um bocadinho diferente. Ok? Ok. Repararam nesta parte? Parece que eu vali duas câmeras. Uma no lado direito. A outra no lado esquerdo. Viram? O que fica giro. Agora a seguir termina ela colocando os óculos e a marca. E foi isto. Este foi o dia do parte 1. Isto é parte 1. Ok? Não se esqueçam que isto é a parte 1. E a parte 2 vem a seguir. Não sei quando mas vem a seguir. Não se preocupem. A parte 2. Quando eu fui gravar um videoclipe. Está bem? Então esperem para a parte 2. Já sabem. Clique no botão vermelho aí em baixo. Para participar aqui da sua família. Correto? E se gostaste deste conteúdo diferente deste teu like. Que ajuda-me bastante. Para também certificar. Também comenta. Ok? Para ter mesmo a certeza. E agradeço muito. E está aí o meu Instagram. Para ter mesmo a passar. Se quiseres ver mais coisas sobre mim. Portanto é isso. Então é. Muita hora para assistir. Fica bem aí. Até a próxima. Olha a parte 2.